e tiraram o tz do mamas porra e viu que apanhar um pouco né tava lá batendo nos 400k para que eu acho ele delicinha ainda era mais um ticket hoje cara esse cara tá de gato cara roupa de gato mano mas tomou lulô mei dei mei dei mei dei what's new mandar o cara para fogueira né velho poderiam ter mandado ele lá no servidor do h né velho jogar junto com o brother long s ia ser um trabalho lá em mas não os caras mandaram ele aqui pão oito bolso o brother long dando ghost o brother long é muito goste esse cara mano muito goste bem é muito goste pessoal mano jogando aqui que ele morreu eu não te ligou a chupar aqui vamos ver se eu não acho ele ele já chegou aqui já no meta da off né offline achudinho mas que mandou um mama mais aqui do nada filho o que é isso aí do mas que ele mandou um mama mais quem que falou isso aí para ele velho mama mais cara de tóxico em e aí trol procura se pvp tá difícil nesses tempos essa guerra cotidiana contra off 20 minutos de pvp por dia é o mais que falou que eles lutaram na praça 11 hoje dois bilhetes recorde mundial vamos ver se a gente morreu é morreu três vezes quer dizer que o tênis chegou aí todo pimposo para tomar duas vezes que o jogou nossa mas vou bater muito nele velho dando ele deve ter né deve estar bem mais forte que o brother long s brother long s tá bem fraco mano cara não tem ninguém no servidor como aqui como que pode isso né velho tá nem vontade de jogar desse jeito cara galerinha trazendo aqui para vocês webshop do night close e tem os pacotes com o melhor custo-benefício cheio de diamante cheio de vocação cheio de buff cheio de pergaminho de progressão também você que não conhece essa loja ela tem os melhores pacotes benefícios e agora você pode comprar com desconto a com quem trovax para quem não conhece exclamação trovax tem um link do esporte dele galera do mira já conhece